Música Mas graças ao Senhor nós estamos aqui e Ele me pediu para estar trazendo o devocional que prontamente eu atendi e eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus versículo capítulo 25 essa parábola ela é bem conhecida das dez virgens e já ouvi muita pregação, muito ensino sobre as virgens prudente hoje vamos aprender um pouquinho com as virgens nécias mas como assim? nós vamos ver hoje, nessa manhã Mateus 25 nós vamos ler o versículo 2, 3 o 7 e o 8 Mateus 25 versículo 2 diz assim e 5 delas eram prudentes e 5 loucas as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo versículo 7 não vamos ler o 4 também mas as prudente levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas versículo 7 e 8 então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram as prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam oremos Senhor Deus bendito e amado Pai nós agradecemos por poder te louvar agradecemos porque o Senhor é o Deus altíssimo o Senhor é o Deus perfeito o Senhor é o Deus maravilhoso ó Senhor muito obrigado por essa manhã essa manhã gostosa que o Senhor tem nos proporcionado ó Deus tempinho fresco muito obrigado ó Senhor muito obrigado por todos que estão aqui o Senhor tem colocado essa essa importância de estar vindo na tua igreja local te louvar e te engrandecer ó Senhor Pai esteja trabalhando nos nossos corações nos ensinando cada palavra cada hino nós possamos estar te louvando e prestando o verdadeiro genuíno culto racional a Ti ó Pai e em nome de Jesus que oramos amém Senhor nós entendemos versículos 2, 3 e 4 cinco delas eram prudentes e cinco loucas as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite contigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas nós entendermos essa passagem imagina a lâmpada sendo nós e o azeite Jesus Deus antigamente não tinha essas luzes nas casas não era chegar e apertar um botão e acender foi Thomas Edison né Thomas Edison não tinha nascido ainda para inventar então era lamparina e eles enchiam ali a lamparina de azeite e carregavam para onde fosse para iluminar como eu comecei vamos imaginar a lamparina nossa o azeite de Deus infelizmente muitos cristãos são sábios se enchem do Senhor se enchem do azeite Salmo 119 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho muitos cristãos têm se enchido mas contra a partida também muitos cristãos nessa pandemia têm se esvaziados têm feito como essas virgens inécias pega a Bíblia e nós vemos para louvar o Senhor para envenecer nós estamos vazios às vezes nós não temos buscado a encher do Senhor do azeite de Deus e agora o ensinamento que vamos ver versículos 7 e 8 então todas aquelas virgens se levantaram quando o noivo vieram aqui a passagem está nos então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas e as loucas disseram às prudente dai-nos o vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam as virgens nécias loucas aqui tratado tem uma versão que fala nécia elas perceberam que estavam sem azeite e da mesma forma nós sabemos quando nós estamos desanimando nós sabemos quando nosso azeite está acabando não tem como falar que não sabe porque a vontade de não virar os cultos começa a ser mais prevalecer mais as vontades de orar cada vez menos enquanto nós não fazermos como essas virgens perceber que o azeite está acabando nós vamos acabar como ela acabar de vez o azeite então o pequeno devocional dessa manhã eu ensino é não deixe o azeite acabar faça como elas veja que o seu azeite está acabando e busque ajuda vamos lá versículo 9 para encerrar elas pediram mas as prudentes dizendo não seja vou por a frase diz assim diz assim o texto não seja caso que nós falte a nós e a vós ou seja está dizendo se eu der para vocês vai faltar para nós e para vocês ide antes aos que vendem e comprai-o para vós elas foram pediram ajuda naquele momento as virgens as virgens prudentes não puderam ajudar mas elas desistiram não na continuação fala que elas foram comprar então a todo custo não deixe que o seu azeite acabe não deixe que o Senhor se o Espírito Santo cada vez mais vai enfraquecendo dentro de você busque encher do azeite do Senhor busque se encher da palavra do Senhor Amém?